Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, eu sou Rafael Nunes e nesse vídeo eu falarei sobre esse aparelho aqui, o que muita gente estava interessado em comprar o Galaxy M52 5G. Sim, após tanto tempo dele sumido das lojas, custando acima de 2 mil reais nessa Black Friday, o Galaxy M52 5G chegou a bater 1.499 reais e muita gente estava com dúvida sobre pagar esse valor, 1.500 reais, arredondando no M52 5G por ele ser um excelente intermediário e por ele ter o Procedor Snapdragon 778G aí eu tinha confirmado sim que valeria muito a pena, porém deixei muito claro que valeria muito a pena esperar uma promoção do Galaxy A73 5G e ficar de olho no Galaxy S20 FE um monte de pessoas querem saber de performance e boas câmeras e o Galaxy M52 5G tem tudo isso, tem o Procedor Snapdragon 778G e excelente conjunto de câmeras porém o Galaxy S20 FE chegou a bater 1.487 reais nessa Black Friday o menor preço do Galaxy S20 FE desde o seu lançamento e aí muitas pessoas começaram a me perguntar se valeria a pena comprar o Galaxy M52 5G ou o Galaxy S20 FE a única diferença dos dois é que o Galaxy M52 5G tem 5.000 mAh de bateria o que garante aí 2 horas a mais de autonomia na bateria em relação ao S20 FE porém seu Procedor Snapdragon 778G, além de ser bom rodar todos os jogos pesados e ser muito bom para processamento de fotos e vídeos tem um processamento de desempenho menor que o Galaxy S20 FE por causa do Procedor Snapdragon 865 que apesar de ter 2 anos de idade esse processador ainda é muito forte para rodar todos os apps da Google Play sem perder o desempenho do aparelho então o M52 5G é uma excelente opção para aquelas pessoas que querem autonomia na bateria, quer ficar mais tempo longe da tomada não liga muito para jogos pesados e não liga para recursos extras que o Galaxy S20 FE tem como som estéreo, resistência à água poeira, estabilização ótica nas suas câmeras que é muito bom para as pessoas gostam de tirar foto e gravar vídeos mas o Galaxy M52 5G, esse aparelhinho aqui tem um ponto muito positivo em comparação ao S20 FE muitas pessoas que compraram esse aparelho aqui não reclamam até hoje de algum bug, de alguma lentidão ou qualquer outra coisa do tipo jogos pesados já consegui rodar nele super de boa fotos fazem fotos com excelente qualidade principalmente a sua câmera selfie que tem uma foto ou qualidade de vídeo melhor do que o Galaxy S20 FE então muitas pessoas estavam de olho nele por causa da sua câmera selfie que tem boa qualidade a única coisa que ele perde aí é no modo noturno que o modo noturno do Galaxy S20 FE é muito superior ao M52 5G não é só na câmera frontal mas em todas as câmeras o super ponto positivo do M52 5G é que esse aparelho é um aparelho muito, muito otimizado mesmo e foi o melhor custo-benefício da Samsung 2021 barra 2022 chegando a custar até R$ 1.250 em promoções sem ser em Black Friday se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino que vai ajudar muito no crescimento aqui do canal se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo que eu responderei a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas e pode virar tema de um vídeo aqui no canal nos vemos no próximo vídeo, até lá e... fui!